Olá, gente linda da internet! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Simone Fortuna e hoje eu tô na frente das câmeras. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal C. Fortuna, o maior canal de artista reborn, bebê reborn, tutoriais e coisas fofas aqui no YouTube Brasil. E se você já é um inscrito recorrente, muito bem-vindo de volta. Eu fico muito feliz com o seu retorno. E o vídeo de hoje tá imperdível, porque alguns vídeos atrás eu coloquei um vídeo de teste do pezinho e vocês amaram, o vídeo bombou com mais de 600 mil visualizações. Vou colocar o vídeo aqui nos cards pra vocês darem uma olhada depois. Então, eu li os comentários do vídeo e vi muita gente pedindo tutorial de como fazer teste do pezinho. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse tutorial aqui não é um tutorial reborn e não é um tutorial fiel às técnicas reborn. É um tutorial pra que todo mundo consiga fazer o teste do pezinho em casa, na sua boneca normal. Isso mesmo, vai ser um teste do pezinho gastando pouquíssimo, usando tinta guache e uma boneca comum. Você tem isso em casa? Se você tem, vem comigo. E se você não tem, gente, tinta guache é muito baratinho. Se você conseguir uma papelaria que vende só a vermelha, como eu consegui, eu paguei R$1,75, pra vocês terem uma noção. Porque eu não comprei todas as tintas, sabe? As seis que vêm na caixinha. Eu comprei só a vermelha. Se vocês conseguirem isso, vai sair por R$1,75 esse tutorial. E o teste do pezinho fica muito parecido. Mas eu gostaria de deixar bem claro que é só uma brincadeira. É mais voltado mesmo para o público infantil, porque não é a técnica reborn aplicada. Não é exatamente assim que eu faço nos meus bebês. Mas fica muito real também. E vai trazer pra você a possibilidade de ter alguma coisa assim, muito perto do real aí na sua casa. Eu espero que vocês adorem. Vem comigo! Bom, pessoal. Então, pra esse tutorial, a gente vai precisar de um pouquinho de tinta guache vermelha. Eu coloquei aqui nesse potinho. É só um pouquinho mesmo. Por que que tá nesse potinho? Porque nesse vídeo eu não quero falar de marcas, tá? Comprem qualquer marca de tinta guache. Por isso que eu coloquei aqui nesse potinho, porque eu não vou falar a marca que eu usei. Porque eu percebo que todo tutorial que eu falo de marca, as pessoas ficam muito apegadas àquela marca. Como se usar outra não desse certo, tá? Qualquer marca de tinta guache vermelha. Vai ser um tiquinho. Não vai usar tudo isso aqui. E eu coloquei aqui só pra dar pra ver bem que é tinta guache vermelha. Eu coloquei só um pouquinho aqui no potinho. Então, um pouquinho de tinta guache vermelha. E eu vou usar... Ó, eu peguei um pincel velhinho que eu tinha aqui em casa, porque ele precisa ser fininho, tá vendo? Eu vou usar um pincel fininho, que é pra fazer a marquinha do teste do pezinho. Se você não tiver o pincel em casa, né? Porque muitas pessoas não têm. Mas esse pincel é bem baratinho também. Se vocês quiserem comprar, ele deve custar uns seis reais, mais ou menos. Se você não tiver o pincel em casa e não puder comprar, dá pra fazer o seguinte. Pega um palitinho de dente e enrola bem na pontinha dele um pouquinho de algodão, assim. De maneira que fique fininha a ponta, mas um pouquinho mais macia. Só pra que dê pra fazer como se fosse um carimbinho, assim, redondo, combinado. Aí, acredito que palito de dente e algodão todo mundo tem em casa. Eu vou usar esse aqui, que é um pincelzinho mais velho, porque eu tinha aqui em casa. Se você não tiver, faz esse truque do palito de dente que dá certo também. E a outra coisa que a gente vai usar é uma boneca. A boneca que você queira que tenha o teste do pezinho. Olha quem que eu vou usar aqui. Gente, lembra do menininho que a Banggood me mandou? Isso mesmo. Esse bebezinho, junto com a irmã gêmea, estão sendo sorteados aqui no canal. Eles são bebês realistas. Olha que gracinha. Ele é anatomicamente correto. Tem o corpinho completo de vinil siliconizado. Isso mesmo. Ele tem bumbumzinho. Ele é todo completo. E é ele que vai ganhar a marquinha do teste do pezinho. O vídeo onde eu falo dele e o vídeo onde tem todos os links da Banggood, pra quem quiser entrar e dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Dito isso, vamos começar o nosso tutorial agora. Gente, eu tive que posicionar ele assim, porque eu acredito que dessa forma vocês vão conseguir enxergar melhor. Normalmente, eu faço no pezinho esquerdo, mas não tem uma regra. Vocês podem fazer no pezinho que vocês quiserem, tá? Então, eu vou dar uma viradinha aqui pra mim. E aí, eu vou começar a explicar. Ó, vocês vão pegar o pincel ou o palitinho com algodão na ponta e vão molhar na tinta vermelha. Eu já vou mostrar como é que fica. De maneira que não fique muito encharcado, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Acho que deu pra ver, né, ó. Ela não pode ficar muito encharcada. Se a pontinha do pincel estiver muito encharcada, você pega um papel toalha ou um guardanapinho e dá uma... tira o excesso. Feito isso, você vai vir aqui no pezinho e é muito simples, gente. É como se fosse um carimbinho mesmo. Você só vai, ó, dar um pontinhozinho assim. Como se fosse o teste do pezinho mesmo, ó. Tá dando pra enxergar aí? Acho melhor eu fazer nesse pé, né? Acho que vai dar, vamos ver. Ó, vou fazer de lado, tá? Ó. Ó. Tá vendo? Ó, eu tô dando vários pontinhos no mesmo lugar. Ó. Tá dando pra enxergar? Ah, essa luminosidade tá... Uh, ó. Acho que deu, né? Viram? Fica só uma pontinha. Mas, Simone, é só isso? Mais ou menos. Pra ficar bem real, o que que eu faço? Quando a gente leva uma picadinha, seja de vacina ou no caso do bebê do teste do pezinho, como que fica em volta? Não fica meio vermelhinho também? Bem, então o que que eu faço? Eu tiro o excesso do pincel. É, pode ser num guardanapinho, ou num papel toalha, onde quer que seja. E aí, eu faço um pouquinho vermelho em volta desse local também. Vou mostrar pra você. Vou tirar o excesso. Tô vendo? Venho aqui... Venho aqui e, ó, vou fazer em volta desse pontinho vermelho, como se fosse, assim, um lugar que ficou machucadinho. Ó. Tão vendo? É que eu preciso olhar também, gente, senão eu não consigo enxergar. Se fosse com as minhas BBC Borne, eu ia pegar uma esponja e tirar o excesso, né? Mas como eu quero que seja tudo muito fácil e muito simples pra vocês, eu vou tirar o excesso com o meu dedo, tá? Ó. Vou reforçar um pouquinho o meio, porque saiu demais o excesso. O meinho sempre tem que ficar meio marcadinho. Simone, fica igual nas suas bebês? Olha. Das minhas bebês, é outra tinta. Ela adere um pouquinho melhor. Mas vai ficar uma brincadeira muito legal. Acho que vocês vão gostar. Olha. Tão vendo como parece um machucado? Eu tô tentando dar foco aqui de todo jeito, gente, mas parece que a câmera não tá querendo ser minha amiga hoje. Deu foco aí? Acho que sim, né? Tão vendo como que fica parecendo um machucado mesmo, que veio uma agulhinha e tum? É isso que tem que ficar parecendo, um machucadinho. Agora que vem o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Olha lá, gente. Tanto que parece um machucado. Tão vendo agora? Acho que daqui de longe ficou melhor. Ah! Ficou legal, não ficou? Agora que vem o pulo do gato. Se fosse um bebê reborn, nesse momento ele iria pro forno e ia ficar lá uns 15 minutos. Como não é um bebê reborn, a gente precisa simplificar tudo, eu vou colocar um secador aqui. Dois minutos, mais ou menos, de secador nessa pintinha. Gente, agora deixa eu explicar. Essa parte do secador pede pra um adulto te ajudar e não é em cima. É mais ou menos nessa distância aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Tá vendo que eu não tô grudada? Se vocês fizerem assim, vai simplesmente derreter a boneca, tá? Então é aqui, ó. Pro vinil não estragar. Combinado? Pronto. Jesus, amada. Tá calor aqui, viu, gente? Dois minutos depois, gente. Por que que precisa do secador? O secador, ele faz a tinta aderir ao vinil siliconizado do bebê. Simone, eu posso não usar o secador? Pode, mas não vai durar muito, eu já aviso. Porque precisa do secador pra tinta meio que entrar no bebê. E tem uma outra coisa que eu fiz no vídeo anterior e vocês amaram, que é usar um curativo. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. O curativo que eu usei no outro vídeo era parecido com esse, só que era redondinho. É que na caixinha desse curativo, ó, não vou mostrar a marca. Mas vem vários, tá vendo? Vem redondo, quadrado, vem no formato original. Aí eu peguei achando que era redondo, mas esse aqui é quadradinho, mas eu achei uma gracinha também. E aí, como que eu faço pra ficar super real? Ó, eu abro o curativo aqui. E aí, aqui nessa parte do curativo, agora que vocês vão curtir, eu ponho uma gotinha de tinta guache. Que é isso que vai deixar real. Mas, Simone, não vai manchar, bebê? Não, aí é que tá o pulo do gato. Aí você vai colocar seu dedo aqui, ó, várias vezes, até entrar tudo e não transferir mais. Ó, ainda tá transferindo. Ainda tá. Vai colocando, colocando, colocando. Aí agora parou, gente, ó. Não saiu nada no meu terceiro dedo. A partir do momento que parar de transferir, ó, não fica parecendo um curativo com sanguinho, ó, essa parte é muito legal. Aí, você coloca aqui no pezinho do bebê. Já tem que tá pronto, tá, gente? Secador, já foi tudo. Esse pezinho aqui tá pronto. E aí, você coloca aqui pra tirar suas fotos. Olha o tanto que fica legal, gente. O tanto que fica real. Fala que não parece. Que tirou daqui. Gostaram? Gente, quando eu vi todo mundo pedindo esse tutorial lá, eu falei, eu tenho que fazer esse tutorial pro pessoal. Olha só, que gracinha que fica. Aí você mira no lugar certinho, né, gente? Porque tem que ficar no lugar certo isso aqui. Aí você coloca aqui, assim, o curativinho. Fica como se o bebê tivesse saído da maternidade com o curativo. E aí, gostaram? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço pra que vocês deixem o seu like. O like é muito importante. O like é muito amigo mesmo do canal. Deixem o seu like e não esqueçam de compartilhar. Vídeos legais precisam ser compartilhados pra que mais pessoas consigam ver. Também não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e concorrer a essa coisinha fofa junto com a irmãzinha gêmea. Os dois vieram do site bem good e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Coloquem aqui nos comentários que tipo de vídeo e de tutoriais vocês gostariam de ver. Tchau, tchau!